A CIDADE NO BRASIL O gün destanla bacak yine Işınlar Hadi rast gelsin İnşallah emin olur İnşallah Hadi rast gelsin Hadi rast gelsin Rast gel abi Osa osa Or секir Orda o ses Orda o son Orda Orda Vamos ver isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Muito bom! Tchau! Tchau! E aí E aí juda ela mouse aqui se a ida A galera da gente vai dar uma coisa que eu vou dar. Uma coisa que eu vou dar. Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom! 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 vamos ver o sábado eu estou feliz eu estou feliz Obrigado. Então, um 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 Transcrição e Legendas por Querida C апitão com agressão Arrecada Ele tem um pelotão Tem tarde bom 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 dia, bem, bom dia a gente. Eu tenho um treco, então vamos lá. Em toda equipe de todos os seus treco, porém os treco dos seus treco para andre for mais de mais de mais de mais de menos, com certeza que a volte foi, um treco prazo de mais 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 de mais. Para o tempo acontece, quando nós vamos fazer um treco prazo. Transcrição e Legendas Pedro Negri